A bolita de rio está fazendo a escolha dos corpos, vale lembrar, Rodrigo, que os corpos do piloto do Proso ainda estão no UML e serão encaminhados para a carne desta vez do dia. E neste exato momento, o corpo da cantora Marília Mendonça e de integrantes da equipe seguirá aqui de Caratinga. Para Goiânia, o velório da cantora será aberto ao público de 13h às 16h e será realizado na Arena Goiânia. A aeronave já se prepara ali para levantar voo. Um desfecho muito triste desta história. Todos aguardavam ansiosos aqui pelo show da cantora Marília Mendonça, que seria realizado na noite de ontem, aqui na cidade de Caratinga. Mas ninguém esperava que este desfecho seria tão triste como foi. E nós seguimos aqui acompanhando, neste exato momento, o avião está se preparando para sair. Ali está o corpo da cantora Marília Mendonça e de integrantes da equipe, que infelizmente vieram a óbito ontem, neste trágico acidente. O corpo seguirá para Goiânia, onde acontecerá o velório na Arena Goiânia. O velório que será aberto ao público de 13h às 16h. O jornalismo do Super Canal segue acompanhando aqui o traslado do corpo da cantora Marília Mendonça e de integrantes da equipe. Neste exato momento, a aeronave está se preparando para sair daqui, seguirá para Goiânia, onde o velório acontecerá na Arena Goiânia.